O que é o tempo quaresmal? Vamos sairmos de nossas casas, das nossas atividades, dos nossos afazeres, mas vamos todos, mesmo em meio aos nossos compromissos, viver esse tempo com muito amor e com muita intensidade. É um tempo de preparação para a Páscoa. Durante esses 40 dias, a Igreja nos convida, iluminados pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, a conversão da nossa vida, a tirar da nossa vida, do nosso dia a dia, aquilo que não responde à vontade de Deus, para podermos chegar à grande celebração da Páscoa que está por vir, daqui a 40 dias, com o nosso coração transformado e sendo verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Esse caminho de conversão, irmãos e irmãs, passa conforme a própria Palavra de Deus nos orienta, pelo jejum, pela penitência, pela oração, pela esmola, mas tudo isso só tem sentido se a Palavra de Deus é o grande referencial que nos ilumina e que nos ajuda a tomar consciência daquilo que precisa ser corrigido em nós. Queremos também, durante esse período da quaresma, olhar com carinho para o tema que a Igreja no Brasil nos propõe a ser refletido na campanha da fraternidade. Olhar para a vida humana e entender que cuidar da vida é a missão que o próprio Deus nos dá, a vida de um modo geral, mas especialmente a vida humana, tão descartada, tão excluída, marginalizada, nesse mundo em que a gente hoje vive. Numa sociedade em que as pessoas parecem valer pela sua utilitariedade, aqueles que não são úteis parecem não valer mais nada. A vida humana vai sendo jogada fora. Isso nada tem a ver com o Evangelho, não combina com o que Jesus nos ensina. Jesus valoriza a vida, especialmente a vida humana, e nos ensina que assim deve ser também o cristão, a cristã. Deve ser o homem e a mulher capaz de acolher o outro e de ver sempre no outro o próprio Jesus. Olhar para o Evangelho, para a parábola que Jesus nos conta do bom samaritano, é verdadeiramente entender o que nós queremos durante esse tempo quaresmal. Queremos ver o sofrimento de tantos irmãos e irmãs e ser tomado de compaixão e cuidar, cuidar da vida. E cuidar, sobretudo, da vida mais ameaçada, da vida mais excluída. Vivamos com intensidade esse tempo quaresmal, ativa na vida da Igreja, para juntos chegarmos à grande celebração da Páscoa do Senhor.